O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, divulgou nesta quarta-feira o mais recente Índice de Desempenho Municipal, que avalia e acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico das cidades paranaenses. Ele mostra que 28 novos municípios alcançaram o indicador de alto desempenho, o que mostra um aumento na qualidade de vida da população no recorte de uma década. Em 2010, aparecia somente Curitiba nesta lista. As informações desta última edição, lançada nesta semana, são, de acordo com os últimos 10 anos, o período para a consolidação destas informações, que são inclusive fornecidas por entidades administrativas, como IBGE, INEP, Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Saúde. O Sul-Oeste é uma grande classificação, quatro novos municípios, que passam a ter agora um desempenho de alta performance. Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Saudade de Iguaçu. Isso demonstra a força da região e demonstra que o Paraná está num bom caminho. O Paraná que passou a ser a quarta maior economia do país, ultrapassando no Rio Grande do Sul. O Paraná que a população cresce e se desenvolve. O Paraná que atingiu um índice de, praticamente, de emprego, não há taxa de desemprego no Estado, muito baixa. Isso tudo demonstra a força do trabalho da nossa população, força do agro, nosso comércio e indústria. O índice retrata o desempenho em relação à renda, dados do mercado de trabalho formal e agropecuária, educação e saúde, refletindo indicadores de mortalidade na infância, de monitoramento pré-natal e das mortes em geral. O Paraná teve uma evolução de um ano para o outro de quase 1%. O secretário de Estado de Planejamento destaca que os números do IPARDS devem refletir no IDH, que ainda será divulgado. E esse índice se reflete nesse bom momento do sudoeste, com essas quatro grandes cidades, três cidades grandes e uma cidade pequena, como o Saudade do Iguaçu, poderem agora apresentar. E isso vai refletir também no índice IDH. Nós teremos a publicação do IBGE, possivelmente, até o final do ano. O índice PAIS vai dar uma boa diretriz de como se desenvolve o Paraná. O índice do Paraná também subiu de uma forma global, mas com esse destaque das quatro cidades do sudoeste.